Hoje é o seu aniversário, a gente tá aqui pra te dar os parabéns e te fazer sorrir Ha ha, 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 ha ha Hoje vai ter uma festa, dole guaranapa com ovo pra você É o seu aniversário, tá ficando velho, logo, logo vai morrer Muita infelicidade, doença no coração, que a vida seja feita de desgraça e de ilusão